Aleluia! Hoje é tempo de louvar a Deus E enlota agora a vida do Seu Espírito E então é só cantar E a Cristo exaltar E Sua glória encherá este lugar Hoje é tempo, meu irmão Hoje é tempo de louvar a Deus E enlota agora a vida do Seu Espírito E é só cantar E então é só cantar E a Cristo exaltar E Sua glória encherá este lugar Então vem louvar! Vem louvar! Vem louvar! Vem louvar! Vem louvar! No meio dos loucores Deus a vida Aleluia está aqui E é Seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar E a Cristo exaltar E Sua glória encherá este lugar Vem louvar! Vem louvar! Vem louvar! Vem louvar! Vem louvar! No meio dos loucores Deus a vida E é seu prazer cumprir o que nos diz Que então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar E a Cristo exaltar Viemos aqui louvar ao Senhor Abençoe a vida do seu irmão e diga Você pode entrar na presença de Deus Você é livre para louvar ao Senhor nesta noite Vem louvar ao Senhor Amém Declare-se ao Senhor A tua graça é melhor que a vida A tua graça é melhor que a vida Meus lábios te loucam E assim eu tirei Em teu nome Minhas mãos levantarei As minhas mãos eu levantarei As minhas mãos eu levantarei Meus lábios te loucam E assim me tirei E assim me tirei Eu ipse naụ A eu te displye Amém A atéій Eu te durei Eu levo a minha mãe Ouro Eu te supremo Ouro Amém, Senhor. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia, põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar, meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar, põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar, põe tua vida na mão do meu Senhor, da Galileia, põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar, meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar, põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar, põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar, põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar, põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar, põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar, põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar, põe tua vida na mão do meu Senhor, Muito a vida na mão do meu Senhor, eu não vou amar Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar Muito a vida na mão do meu Senhor, eu não vou amar Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar Muito a mão na mão do meu Senhor, eu não vou amar Aleluia Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar Põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar Mais uma vez, põe tua vida Põe tua vida na mão do meu Senhor, da Galiléia Põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar Põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar Meu Jesus, meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem ser tão, muito amor, na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Essa paz que eu sinto em mim amar, não é porque olho ao meu redor. Essa paz que eu sinto em mim amar, é porque olho ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. Não me guio por que estar alegre e bom. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. Não me guio por que estar alegre e bom. Este gozo que eu sinto em mim amar, não é porque tudo me vai ter. Este gozo que eu sinto em mim amar, é porque eu sinto a mim e é fiel. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. Não me guio por que estar alegre e bom. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. Não me guio por que estar alegre e bom. E ainda que a terra não floreça. Não olhe o seu amor. Não me guio por que estar alegre e bom. E ainda que os montes se lancem ao mar. Ou que a terra treina. Ele confia. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. Não me guio por que estar alegre e bom. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. Não me guio por que estar alegre e bom. E ainda que a terra não floreça. E ainda que os montes se lancem ao mar. Porque a terra treva, rei de confiar Não olhe as circunstâncias, não, não, não Olhe o seu amor, não medir o povo e estar alegre Não olhe as circunstâncias, não, não, não Olhe o seu amor, não medir o povo e estar alegre E bom Aleluia, Senhor